P.H. Albuquerque Oficial Pô, Oficial, rapaz Eu gosto muito quando tem os perfis, né? Fulano Oficial Rapaz, você tem uma autoestima boa, viu? E aí vamos lá, P.H. Albuquerque Oficial Pergunta, tio Chico, você acha que o ano que vem o valor das motos vai dar uma baixada? Visto que o combustível está baixando O valor é até a volta do carro popular Popular? P.H. não, não irá baixar Porque nós temos o fator disruptivo Que é o comedor de capim, o consumidor brasileiro E também os impostos, né? Esse governo, são esses dois fatores Claro que tem outros, né? Tem o Promote, tem o Custo Brasil Promote que eu digo é... Está no Custo Brasil, né? O Custo Operacional do Brasil É proibitivo pra qualquer indústria Pra qualquer empresa As empresas Querem se picar daqui, né? Ou então as que vêm pra cá já começam a se arrepender de ter vindo É... Como a Badiade já deve estar aí com os cabelos do Fufu Arrupiados, diretor Ei, seu Valdir Seu Valdir, você já deve estar com os cabelos do Fufu Arrupiado, hein? Ai meu Deus, onde foi? Eita, a Badiade vendeu mil unidades Rapaz, tá de parabéns, viu Badiade Vendeu mil unidades em... Em... Quantos meses de operação? Cinco meses de operação, né? Tá bom, tá bom Tá legal E parabéns aí a Badiade Seu Valdir, parabéns, viu Seu Valdir Deve estar com os cabelos arrupiados, hein? Os cabelos do Fufu arrupiados, hein Seu Valdir Custo Brasil é soda, hein? Você já sabia, né? Mas os indianos devem estar com o cabelo mais arrupiado ainda E é o seguinte Custo Brasil é alto Entendeu, amiguinho? PH oficial Custo Brasil é alto Imposto é alto E o consumidor brasileiro, comedor de capim Desuptivo, né? É o que faz toda essa bosta piorar Ele nunca deixará de ser trouxa Então, a indústria sabe o peso do imposto, né? Ela sabe o peso que tem o custo Brasil E aí a tocha no brasileiro Tome-lhe o Fufu mental Só que é o inverso Do mundo é invertido, né? É a trozoba Toma a trozoba aí, brasileiro O brasileiro gosta E aí aumenta o preço O brasileiro vai lá, corre, compra Porque gosta E esse governo Ele é o governo do imposto Porque existem coisas realmente Para serem ajustadas Eu não estou defendendo imposto, não, tá? Não estou mesmo Mas existem coisas para serem ajustadas Existem promessas feitas E o governo vai atochar imposto Toma ele imposto E não tem perspectiva nenhuma desse governo Baixar Ou ter qualquer tipo de isenção de imposto Porque os caras têm metas para cumprir Tem coisas lá para cobrir, né? Gastos Esse estado é inchado O Brasil é um estado extremamente inchado Independente do governo, tá? E cheio de cabide de emprego Que não serve para bosta nenhuma E a gente tem que pagar essa conta com imposto Então o Brasil Não existe a mínima perspectiva Dos próximos cinco anos De termos aí Qualquer tipo de diminuição de imposto Principalmente para moto A não ser que realmente aconteça um milagre Eu não vejo nenhuma perspectiva Nos próximos cinco anos, tá? A não ser que seja uma coisa muito específica Uma moto muito pontual Mas tipo, ah, todas as motos Não tem imposto reduzido Não vai ter Então não Não teremos nenhum tipo de redução De preço das motos, tá? É tudo para cima Igual foguete Com exceção do foguete Da SpaceX Então Não Tá? O brasileiro é um trouxa O governo Adora papar o nosso dinheiro com imposto Então não tem nessa perspectiva E aí é por isso que você Querido amiguinho ou amiguinha Vai sair correndo para comprar uma moto Ai meu Deus Vai aumentar o preço Vou tirar o dinheiro da aplicação Vou fazer dívida Não, Zé Ô Maria Não Você vai fazer o inverso Você não vai se endividar Não tem dinheiro para comprar moto? Não compra Tá com o dinheiro aplicado? Deixa o dinheiro aplicado Junta o dinheiro Não se endivide Não faça consórcio Porque você não é trouxa Já mostrei aqui para vocês Consórcio é uma furada Planeje-se Faça planejamento Ah, tio Chico Você estava falando isso Porque você já tem moto Eu já não tive no momento moto também Então estou tentando passar O melhor para vocês Para vocês se planejarem Por isso que o nosso país É essa bagunça Por isso que o brasileiro Só vive na zerda Porque ele entende que Ter Crescimento na vida Evoluir Nesse país Socialmente Crescimento social É ter um veículo E não é Crescimento social É você ter qualidade de vida Ah, tio Chico Uma moto é qualidade de vida Não é, fi Qualidade de vida É você viver bem É você ter saúde Você ter dinheiro Para poder gastar No seu lazer E por consequência Até ter uma moto Para você se deslocar Tem mais qualidade também Mas isso não é Você não pode ter uma moto E ao mesmo tempo Você contrair uma dívida Que você não pode pagar Que daqui a alguns meses Você vai ter que Vender essa moto Ou devolver a moto Então pense nisso Tá bom? Não Não vai baixar o preço Mas não é por isso Que você vai sair Correndo para comprar Tá bom? Música 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 Legenda Adriana Zanotto